Olá turmas, espero que estejam tudo bem com vocês, boa tarde, bom dia, depende da hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Eu me chamo Mário e serei o professor de filosofia de algumas aulas de vocês, como eu já expliquei na apresentação, naquela aula que a gente faz um encontro, que faz algumas discussões, eu vou ficar revisando com a professora Maju algumas aulas de filosofia, tá certo? Bom, a discussão que eu quero trazer para vocês hoje é sobre alienação e consumismo, dois conceitos extremamente atuais, que são bastante utilizados pela mídia e por várias outras formas de comunicação e que muitas vezes não se entende muito bem a origem desse conceito, né? Como a gente sabe, como a gente vem estudando na filosofia e na sociologia, né? Esses conceitos eles têm um significado que parte da realidade, né? Nada surge por acaso, né? Então hoje, né? De maneira breve, por conta do tempo da aula, a gente vai tentar explicar um pouco sobre o surgimento, né? E o significado desse conceito de alienação e de consumismo, né? Lembrando que isso, isso, é, esse debate aqui, né? Não vai aprofundar a discussão, né? A gente, inclusive, pode levá-la para aquela aula aberta em que a gente troca uma ideia, né? E que isso também não impede que vocês busquem, pesquisem, façam leituras sobre o assunto, que é extremamente necessário para aprofundar a discussão, tá certo? Tudo bem, então, vamos começar. Bom, inicialmente aqui eu vou trazer alguns conceitos de alienação, né? O conceito de alienação está intimamente relacionado aos processos de alheamento do indivíduo, que surge por diversos motivos na vida social, né? O estado de alienação interfere na capacidade dos indivíduos sociais de agirem e pensarem por si próprios, ou seja, eles não têm consciência do papel que desempenham nos processos sociais. Bom, de uma maneira geral, a gente vai ver muitas vezes o conceito de alienação atrelado a justamente essa ideia de uma pessoa que está alheia à realidade, né? De uma pessoa que não está entendendo o que acontece à sua volta, né? Que está por fora dos debates e da realidade, né? Coloco aqui o conceito do latim também, né? Que a palavra vem de alienação, que significa tornar alguém alheio a alguém, né? E como a gente vai perceber, esse conceito ao longo da história, né? Que vai dizer que é que o conceito de alienação é de algo que está alguém que está por fora do que acontece ao seu redor, mas que não está por acaso. Na verdade, ela estará, na verdade, sendo manipulada por outros grupos. E aí a gente vai chegar a um dos autores, um dos pensadores que mais aprofundaram esse conceito de alienação ao longo da história, né? Que é o filósofo, sociólogo e pensador alemão Karl Marx, tá certo? A alienação na sociologia foi essencialmente influenciada pelos estudos do revolucionário alemão Karl Marx, né? No âmbito do trabalho alienado, das relações de produção. O Marx vai desenvolver esse conceito de alienação através do surgimento do capitalismo, né? É bom lembrar que esse conceito, ele já vinha surgindo antes e através de outros autores como Kant e Hegel, porém ele vai ser aprofundado, né? Na obra de Karl Marx, principalmente na sua obra chamada Ideologia Alemã, né? E o seu conceito de alienação vai estar atrelado a esses três outros conceitos aqui, ó. Divisão social do trabalho, trabalho alienado e mais-valia, né? É importante, entender que esse conceito, ele vai surgir como a maior parte dos conceitos filosóficos, né? Modernos que nós discutimos em sala de aula, vão surgir nesse mesmo período, né? Porque esse período que eu vou descrever para vocês agora é um período de transformação e é um período onde as ciências e a forma de conhecimento que nós conhecemos hoje, né? é produzida. E esse momento que eu estou falando é o momento de surgimento do capitalismo, né? Entre o século XVII, XVIII e XIX, né? Transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, surgimento da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, momento onde o mundo inteiro está se transformando, né? E se consolidando a base capitalista que é a sociedade que a gente vive hoje. está certo? É nesse período que nós estamos passando por uma transição e o trabalho passa a ser o trabalho assalariado. A gente sai das relações de servidão da Idade Média, entra no capitalismo, onde as relações de trabalho a partir de agora serão assalariadas, né? Essa mudança a partir da indústria vai fazer com que surja seja algo chamado, conhecido por divisão social do trabalho, né? A escala de produção extremamente acelerada por conta do surgimento da indústria e da máquina a vapor, vai fazer com que o trabalhador agora, ele não reconheça mais o produto que ele produz, né? A partir de agora, essa divisão de escala que a gente vai ter na fábrica, onde um trabalhador corta o couro para fazer o sapato, o outro faz um pedaço da sola, o outro martela o prego para pregar a sola e essa divisão vai fazer com que surja, segundo Marx, um processo de alienação que faz com que o trabalhador, ele não se reconheça mais no produto que ele está produzindo, tá certo? Isso vai gerar o trabalho alienado, né? A ideia e o conceito de trabalho alienado, ela vem justamente porque a partir de agora a gente vai ter a sociedade, segundo Marx, dividida em duas classes sociais, né? Entre burgueses e proletários, né? E além dessa divisão fazer um... ser responsável por uma aceleração da produção, né? Ela vai ser responsável também por alienar o trabalhador da sua obra final, que é o produto e a riqueza que ele produz, fazendo com que ele não se reconheça nela, passando a aceitar a exploração do burguês dono da fábrica, tá certo? Lembrando que isso é um debate que exigiria uma série de aprofundamento, né? Para a gente poder discutir e explicar muito, muito melhor isso aqui, tá certo? Mas por uma questão de tempo, a gente não... a gente pode levar isso para a aula ao vivo, tá certo? Para o debate, caso vocês queiram. Alienação do trabalho, né? Eu trago essa charge aqui e essa frase do Marx que vai tentar explicar um pouco melhor essa questão que eu venho falando para vocês. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Na sociedade capitalista, o trabalho assalariado torna o trabalhador um objeto assim como aquilo que ele o produz. Tá certo, gente? E a partir desse momento, a gente vai ter essa alienação, como eu disse, né? Fazendo com que o trabalhador passe a vida inteira produzindo um produto e muitas vezes não consiga ter acesso a esse produto, né? Ou a gente pode citar como exemplo uma fábrica de Ferrari, né? De carros de alto luxo, né? Os trabalhadores das fábricas desses carros vão passar a vida inteira montando esses carros, fabricando, produzindo essa riqueza e nunca, nunca vão ter acesso e nunca vão ter condições de comprar um carro daqueles que eles produzem a vida inteira. Percebem? É disso que está se tratando a ideia de alienação do trabalho que Marx está falando, tá certo? Ou seja, a gente produz, somos nós que produzimos essa riqueza e, ao mesmo tempo, nós não temos acesso a ela por conta da forma de organização capitalista da sociedade. Nessa tirinha aqui, né? Vai falar, amanhã eu me aposento. Sabe o que eu vou fazer? Vou caminhar até o final desta linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Essa tirinha, ela busca esclarecer essa relação entre a alienação do trabalho, né? E essa divisão social do trabalho também, onde cada operário é responsável apenas por uma função no processo de produção, fazendo com que ele se aliene da produção total e não se reconheça enquanto realmente o produtor de toda essa riqueza. Tá certo, gente? Seguindo aqui, aprofundando o conceito de alienação, nós iremos trazer alguns outros pensamentos e outras reflexões sobre esse tema. Entre outras questões, uma relação histórica com o que a alienação tem para a questão do conhecimento é justamente a sua fragmentação. E o que quer dizer isso? Nesse momento de transformação, de revolução industrial, né? Há uma necessidade de se educar o trabalhador para que ele tenha acesso a trabalhar nas fábricas. Ele passa a ser necessário uma educação para a classe trabalhadora. Não é à toa que a educação, a partir desse momento, ela passa a ser universal. Essa educação, porém, ela vai ser uma educação fragmentada. E aí a gente vai ter o Estado como responsável, um dos responsáveis por essa fragmentação. E o que isso quer dizer? Porque antes do capitalismo, o conhecimento, o pensamento filosófico e o conhecimento científico, ele passava por um processo de conhecimento geral. Não é à toa que a maior parte dos pensadores desse período anterior ao capitalismo, eles não eram somente de uma formação. Eles geralmente eram filósofos, sociólogos, economistas, historiadores, porque eles possuíam amplo conhecimento. Essa fragmentação do conhecimento, ela vem para justamente se adaptar a essa nova era de transformação que a gente vivia, de fragmentação, dessa linha de produção. E essa fragmentação faz com que o conhecimento agora, ele passe a perder o seu nexo. Não é à toa que na escola a gente vai ter uma fragmentação de tantas disciplinas, português, matemática, redação, história, geografia, sociologia, filosofia, biologia, química, está certo? E que é uma grande tarefa para nós professores fazermos uma relação entre todas essas áreas. Todas essas áreas estão relacionadas, porque elas fazem parte de um só mundo, de uma só humanidade. Então, o nosso papel é entender qual é a função delas, está entendendo? Essa fragmentação que vai surgir do conhecimento, ela faz parte do processo de nos alienar do conhecimento, está certo? Fazendo com que a gente só tenha acesso a pequenos fragmentos de conhecimento ao longo da nossa vida. E tenhamos dificuldades de assimilá-los de uma maneira total, está certo? A ideia-chave do conceito de alienação é o fato do indivíduo perder o contato com a totalidade das estruturas. Sua visão parcial faz com que ele não compreenda as forças que atuam no contexto. A forma na qual a sociedade se encontra passa a ser entendida como o único modo possível de organização. No consumo alienado, o conceito muito explorado sobretudo nas sociedades capitalistas atuais, os indivíduos são bombardeados por propagandas disseminadas pelos meios de comunicação, sua liberdade passa a estar constrangida a determinados padrões de consumo. Bom, gente, essa primeira parte aqui foi basicamente o que eu vinha falando para vocês. Esse segundo momento aqui que vai falar que a forma na qual a sociedade se encontra passa a ser entendida como o único modo possível de organização, quer dizer justamente que uma das ideias dessa fragmentação é que a gente entenda que essa divisão social que existe na nossa sociedade entre burgueses e proletários, entre patrão e empregado, essa forma de exploração que existe na nossa sociedade, a partir dessa fragmentação do conhecimento e da produção, faz com que a gente ache que isso é natural e que isso existiu durante toda a humanidade, a história da humanidade, e que a gente não pode superar, fazendo com que a gente aceite a nossa condição de exploração nesse mundo. Está certo? A fragmentação do conhecimento, entre outras coisas, tem essa função de fazer com que a gente não pense criticamente sobre a nossa realidade. Sobre o consumo alienado é outra questão que a gente vai aprofundar um pouco mais agora. A sociedade capitalista, entre outras coisas, ela vive na base a partir do consumo, do consumo desenfreado, e para isso ela vai criar uma coisa chamada indústria cultural. Essa indústria cultural vai ser pensada posteriormente pela escola de Frankfurt, escola de Frankfurt, em que tem entre os seus principais pensadores o Hockenheim e o Adorno, que são os pensadores principais sobre essa ideia do consumo desenfreado da nossa sociedade. E eles vão desenvolver o conceito de indústria cultural. A indústria cultural, no capitalismo, ela vai ter essa responsabilidade de disseminar essa ideia do consumo desenfreado, de que nós devemos consumir cada vez mais, de que nós só somos felizes se consumirmos. E aí está aí a TV para provar isso com tantas propagandas, está aí a internet, está aí os produtos eletrônicos, que vai fazer com que a gente cada vez mais queira consumir outros produtos, gerando até depressão e outras mazelas psicológicas nas pessoas, porque a indústria cultural vai dizer que nós só somos úteis para a sociedade se nós consumirmos, se nós tivermos o poder de consumir. E isso vai gerar uma série de impactos na nossa sociedade que, mais uma vez eu digo, não dá para a gente aprofundar aqui. Mas entre eles, a violência e uma série de outros problemas mentais na nossa sociedade. Bom, para os pensadores da escola de Frankfurt, a indústria cultural tem um papel fundamental dentro do processo de alienação, como eu já vinha falando para vocês. A suposta possibilidade de escolha traz consigo uma aparência de liberdade e aumenta o grau de alienação do indivíduo. Assim, retira-lhe as ferramentas para o questionamento do modelo imposto pela classe dominante. A liberdade que nos é imposta pela sociedade capitalista, empregada pela indústria cultural, é a liberdade de consumo. Qual é a nossa liberdade? A gente tem a liberdade de escolher entre a marca A e a marca B. A gente nunca tem a opção de não consumir. Percebe? A única opção é justamente essa escolha no consumo desfreado, porque estamos sendo bombardeados por propagandas a todo momento. Essa tirinha da malfalda é muito interessante e traz muitas reflexões sobre isso que a gente está falando. E aí ela fala aqui, use, compra, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela se questiona no segundo quadrinho, o que nós somos? Ela vai, liga a TV e pensa, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Justamente nós não sabemos por conta desse processo de alienação que faz com que nós nem nos reconheçamos enquanto seres humanos. E que essa sociedade capitalista, a sociedade baseada no consumo alimentado pela indústria cultural, faz com que nós criemos um conceito de individualismo que a gente não pare para pensar no próximo, para que a gente não pare para pensar em viver de uma forma coletiva e igualitária. O excesso é pregado como um Deus. O dinheiro é colocado como algo superior a todas as coisas e inquestionável na nossa sociedade. Diante disso, a gente vai concluindo essa aula, uma aula breve, uma discussão extremamente rápida sobre essas questões, mas o que eu queria dizer a vocês é que esse tema é extremamente profundo e que demanda que vocês pesquisem e busquem, né? E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso queiram tirar dúvidas e conversar sobre esse assunto, tá certo? Para encerrar, eu queria dizer que existem vários tipos de alienação que podem ser discutidos e aí cada um deles vai se inserir na sociedade de uma maneira diferente, tá certo? E que não vai caber aqui nessa aula a gente aprofundar cada um deles, tá certo? Que é a alienação social, a alienação cultural, a alienação econômica, a alienação política e a alienação religiosa, tá certo? Diante disso, eu espero que vocês tenham gostado e como eu já falei, qualquer coisa entre em contato para que a gente converse mais sobre o assunto. Um abraço a todos. Um abraço a todos.